Trazendo aqui dentro do plantão policial a participação de um conduzido sem tropeço, seu nome e seu endereço. André Júlio de Souza. André, o que que pegou, André? Ah, os caras bordaram eu lá, eu tinha acabado de chegar lá em casa lá, rapaz. Bordaram eu lá com... nem meu não é não, né? Do comédia do meu cunhado, do meu ex-cunhado, vacilão do caralho. Deixou um boziado lá em casa lá. Os caras trouxeram eu ir pra esse lugar aqui, desgraçado. Mas só de ter cachotado, já pode escutar, menor. Se cachotou, colocou o bagulho dentro da Bíblia, alombrada que não é possível, viado. Eu até meto o pé do barraco de uma vez, já se ligado. Tá, mas aí pegaram o que? A maconha tá dentro da Bíblia? Eu pego um boziado menor dentro da Bíblia, porque eu fiquei doido na hora. Na hora passou o cachorro lá e achou lá dentro da Bíblia, lá do menor. Fiquei doido, porque você é doido. Aí foi e pegou lá um papel, seu filme lá também, lá. Um negócio de cafeína lá, que a gente tá falando que o cachorro acusou que é pó, que é cafeína. Tenho certeza que é cafeína. E vamos ver o que vai dar aí, né? Você tinha que acabar de chegar de viagem. É, oi. Vê se calma um mandato aí pra mim também. Não sei, vamos ver. Foi lá no meu jardim isso aí nessa ocorrência, né? É, oi. Vê o que vai acontecer aí. Vai correr tudo certo aí, embora pra casa. Encontrou nada com você? Droga, balança, nada, nada. Nada, nada, nada. Encontrou só isso mesmo, hein? Qual a esperança, o senhor, de ser ouvido ali daqui a pouco e meter o pé? Se Deus quiser, meter o pé e ver o que vai dar. Estenta daqui a pouco, né? Valeu a atenção, então. É nóis, eu tô passando. Beleza. Manda um salve lá pra quebrada, lá. É um salve, hein, molecada. Fica ligeiro aí, que aqui tá veneno, tá? E se subir pro pava, ai, ai, ai. Veneno, mais ainda. Manda um salve, manda lá o porquinho pra vir lá, hein, menosado. Não deixa eu falar, não, hein? Quando eu tava na rua, tá era que tudo, né? Depois que eu rodar, eu quero lá o porquinho lá de resposta. Tá legal, tá aí o depoimento do conduzido aqui dentro do plantão policial. E como sempre, no oferecimento de alto impacto para brisas, José Júlio da Costa, 1310, no bairro Iguaçu. Sem tropeço, seu nome e endereço, repórter J. Passos.